Na velocidade dos pesados da Fórmula Truck, mais uma etapa realizada em Tarumã com transmissão da RedeTV. Em uma tarde ensolarada na cidade gaúcha, Pedro Mufato, de 84 anos e lenda viva das pistas, voltou ao circuito onde competia desde a década de 1960. O veterano foi o grande vencedor da categoria GT Truck deste domingo. Na F Truck, o paranaense Duda Conte, vice-campeão da categoria no ano passado, conquistou a primeira vitória na atual temporada ao ganhar a oitava etapa. A próxima etapa da Fórmula Truck marcará o encerramento da temporada e será disputada no dia 1º de dezembro no Autódromo Zilmar Bilks, em Cascavel, no Paraná.